Música Vamos falar desse show de manobras radicais da Esquadrilha da Fumaça que marca o aniversário de 50 anos no Acre A apresentação contou com a participação de 7 aviões da Força Aérea Brasileira Esta já é a terceira vez que a Esquadrilha se apresenta em Rio Branco Milhares de pessoas puderam acompanhar uma série de 55 acrobacias de alta performance A nossa equipe mostra toda a emoção do espetáculo Veja Edivaldo Souza, neste domingo, os últimos dias da comemoração do cinquentenário do Estado do Acre A emancipação política do nosso Estado E o show de hoje é da Esquadrilha da Fumaça O show, o espetáculo vai ser no céu Mas a galera está toda aqui posta na Avenida Amadeu Barbosa Toda a extensão da Amadeu Barbosa repleta de gente Um programa familiar O que mais se vê aqui são crianças São os pais trazendo seus filhos Casar de namorada A família inteira participando dessa grande festa da Esquadrilha da Fumaça Vem cá, fala aqui com a gente da Gazeta Alerta A senhora veio prestigiar a festa? Foi A senhora gosta do show da Esquadrilha? Gosto É a primeira vez que vem? É a primeira vez E o pessoal da Esquadrilha da Fumaça já está anunciando a chegada aí dos pilotos dos Jatos Que vão fazer esse show aqui na Avenida Amadeu Barbosa Fazem com a comemoração aos 50 anos de emancipação política do Estado do Acre Aqui se encontra alguns pilotos da Esquadrilha da Fumaça Eles já estão anunciando aí a chegada Daqui a pouquinho vai chegar os Jatos Tonício, o que o público pode esperar hoje da Esquadrilha? Uma demonstração sempre inacreditável, né? Eles estão chegando agora Olha só o espetáculo Vai narrando aí pra gente Eles estão chegando agora Eles farão algumas passagens Para observar obstáculos Também a formação De algumas urubus, né? Que ficam voando aqui na área As pipas As pipas Bem lembrado Pra gente ter um voo seguro, né? Sem problema No mais alto grau de profissionalismo No mais alto grau de profissionalismo No mais alto grau de profissionalismo Incluído Inscreva-se Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto